O que eu ganho na fazenda eu gasto na cidade, vem viver em felicidade Se me faltar isso, vem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sempre necessito Eu falo, eu falo Eternamente eu falo Quando te vi, eu bem que estava certo De que me sentiria descoberto A minha pele vai existindo aos poucos Me abris o peito quando me acumula De amores De amores Eternamente de amores Se alguma vez me sinto derrotado Eu abro o mundo só de cada dia Esse é o governo Que tu me ensinasse Olha o teu poste de guapentania Eternamente de amores Eternamente de amores Eternamente de amores Com vocês A boa A boa